Essa lei foi criada em 7 de agosto de 2006, ela foi criada para coibir e prevenir a violência doméstica contra as mulheres, contra os entes familiares ali. Ela é mais atuante na situação de proteger as mulheres de violência física, psicológica, patrimonial, sexual, de crimes sexuais que possam acontecer. E essa lei, ela vale para a mulher quando ela é agressora? Não, não, aí já é diferentemente a situação já. Essa lei é específica para proteger as mulheres contra um homem, ela não cabe violência Maria da Penha. E essa lei, ela só atua em agressão física? Não, não, ela atua na situação psicológica, como já foi dito, na situação patrimonial, onde quando há violência doméstica, o agressor ele é afastado da residência, certo? Tem as medidas protetivas que, quando é feita a ocorrência, é encaminhado para a delegacia e, posteriormente, é encaminhado para a comarca da cidade responsável. E lá o juiz institui essas medidas protetivas, tirar o agressor de dentro da residência. Ele tendo o distanciamento da vítima, ele estipula a metragem que ele pode ficar distanciada e proíbe dele entrar na residência, para ele não ter contato com a vítima. O que acontece quando o agressor quebra essa medida protetiva? A vítima de antemão, ela já, às vezes, a gente faz o acompanhamento com a patrulha Maria da Penha. Essa vítima de posse do telefone da Polícia Militar, que nós temos o telefone de emergência, ela liga para a gente, a gente rapidamente vai atender a ocorrência, certo? E esse cidadão, ele é encaminhado para a delegacia e é confeccionado um boletim de ocorrência. Como já existe essa medida, a situação dele é fazer flagrantear ele na delegacia e ele ir para a cadeia pública mais próxima da cidade, do município. E qual é o primeiro passo que a mulher que sofre esse tipo de agressões deve dar? As mulheres que sofrem esse tipo de agressão, ela tem que se empenhar, ter coragem de denunciar. Por qual motivo? Ela já vem sofrendo a situação que, às vezes, ela não tem serviço, ela não trabalha e ela é dependente dessa pessoa que agride ela. Então, é difícil ter essa coragem de denunciar. É difícil ela ter essa coragem. Mas, quando ela chega de ter essa coragem, ela tem que ir até o final no processo. Pedir o distanciamento, evitar falar com essa pessoa, certo? E tomar as providências, pedir para tomar as providências contra o suspeito, contra o agressor. Então, essa lei é uma lei de extrema importância. Ela é de muita importância, ela, nas situações atuais que estamos vivendo. Às vezes, a pessoa do sexo masculino, ou feminino também, ambas as partes hoje, acha que ele tem a posse da mulher. E isso aí não existe. Ninguém é dono de ninguém. A mulher tem que ter coragem de denunciar, sim. Procurar as autoridades competentes, polícia militar, polícia civil, às vezes, até mesmo defensoria pública, para estar acompanhando o caso dela. E qual é a condenação que esse agressor leva? O indivíduo, depois que há o processo tramitado na justiça, ele pode ser condenado de três meses a três anos.